o Luiz aqui pra participar comigo, ele tá aí Luiz o que acontece, o Luiz não vai participar comigo, em janeiro o Luiz, ele fez um lançamento, tá e esse lançamento, não sei se ele pode falar valor depois ele fala se ele quiser, não vou falar se ele quiser falar depois mas ele faturou 6 em 7, não sei se foi 6 em 1 enfim e aqui eu chamei ele pra contar pra vocês como a conversão extrema a técnica, tá a técnica, quanto que ele conseguiu quanto que a conversão extrema ajudou ele a gerar esse resultado, Luiz, você pode contar um pouco de como foi o seu lançamento em janeiro agora, qual foi o resultado e como o tráfego e como o método da conversão extrema te ajudou a chegar no seu record, foi recorde né, você pode confirmar seu recorde foi sim, foi sim, a gente fez isso junto conta aí pro pessoal legal, é nós, na verdade nós fizemos um desenvolvimento de um treinamento pra profissionais profissionalizar o pessoal no setor de energia solar empreendedores empresários, enfim pessoal que tá trabalhando aí junto com a gente no movimento solar e nós decidimos enfim aplicar algumas das coisas que nós vínhamos discutindo juntos né, Thiago você inclusive nos ajudando e nos apoiando desde o início desde quando nós conhecemos o seu conteúdo realmente conteúdo do Ramon também e decidimos então fazer uma estratégia de diversificação baseada em tráficos diferentes no nosso primeiro lançamento a maneira como a gente as pessoas conseguem conhecer o nosso trabalho vinha muito pelo Facebook por anúncios no Facebook a gente gerou listas grandes de pessoas interessadas em energia solar e no nosso primeiro lançamento o lançamento desse desse programa que nós fazemos aqui pra formação de parceiros e profissionais nós tivemos um resultado muito legal já, surpreendente cerca de 140 pessoas aí que investiram num treinamento completo pra poderem se profissionalizar no setor e com essas diferentes sacadas principalmente no investimento no Google mesmo que é onde as pessoas buscam mais por conhecimento a respeito da tecnologia conhecimento a respeito de energia solar foi que a gente encontrou uma grande forma de capturar ainda mais interessados então nesse segundo momento nesse segundo lançamento que aconteceu em janeiro do qual vocês fizeram parte foram essenciais pra conseguir levar a mensagem a ainda mais pessoas nós conseguimos 250 pessoas na nossa turma então uma diversidade de pessoas realmente engajadas e pessoas que estavam buscando realmente aquela mensagem aquela informação aquela formação a respeito de energia solar é um resultado fantástico né e isso proporciona a nossa empresa não só conseguir atingir um resultado financeiro muito bom mas ainda assim também gerar muitos negócios a partir desse relacionamento o que você vem falando aí que eu acho chave Tiago que é muito importante além dos resultados financeiros é o valor que você entrega a partir da captura da diversidade de pessoas que está interessada então no conteúdo que você está oferecendo acredito que tem uma série de pessoas com diversos interesses aqui mas o mais importante eu acho que é você se manter autêntico e verdadeiro aquilo que você está oferecendo então o resultado de campanhas como essa vem sim muito pela parte estratégica e daí a importância de você conseguir se posicionar investir em tráfego e ter 10, 15% de retorno no nosso caso 10% é realmente um retorno fantástico um valor entender os conceitos dos leads o conceito do custo por clique custo por lead enfim coisas que a gente fez ao longo dessa campanha junto com vocês mas mais importante também é poder entregar um conteúdo de valor enfim aplicar realmente todas as sacadas que você está trazendo aqui acho que isso é um processo realmente que demanda um estudo muito importante então no nosso caso para a gente poder acreditar que talvez esses investimentos ainda assim nesse caso vocês veem na tabela a gente fez um investimento de 21 mil reais no Facebook infelizmente fizemos um investimento mais reduzido no Google que na verdade deu muito mais resultado você vê o valor do lead os totais de faturamento por fonte você pode comentar mais ou menos quanto você faturou Luiz por cima sim nós faturamos nessa abertura de turma cerca de 750 mil reais então foi esse valor faturado em 7 dias 7 dias que nós abrimos essa turma de treinamento mesmo para pessoas que estavam interessadas em energia solar então foi realmente um resultado fantástico com o de vista financeiro e de investimento principalmente em mídia realmente muito expressivo para a nossa empresa e em tráfego você investiu mais ou menos 20 mil reais mais ou menos por aí na tabela a importância de você ter um tráfego diversificado de você realmente investir acreditar que isso vai te gerar um resultado obviamente aplicando isso eu gostaria de ressaltar obviamente aplicando não só essa técnica essa sacada de diversificação de tráfego enfim poder investir nisso também mas também nos conteúdos no relacionamento e toda a estratégia que você está apresentando para a gente hoje a máquina de leads poxa você levar conteúdo até as pessoas que sejam relevantes tudo isso é muito importante mas obviamente que a estratégia foi fundamental para a gente conseguir atingir os resultados show pessoal só para lembrar que a conversão extrema o método que eu estou falando que eu vou falar nesse exato momento sobre o método em si ele não foi o único responsável pelo grande resultado do Luiz só para reforçar ele tem uma equipe muito boa por trás o produto era muito bom o planejamento foi muito bom mas a técnica o método de conversão extrema foi essencial foi essencial para o resultado final dele e agora eu vou explicar a planilha ele faturou 750 mil reais em 7 dias é muita coisa para alguns aqui pode ser 750 mil reais o André está perguntando pode ser muito pouco pode ser muito enfim mas ele faturou isso então foi um resultado bem bacana isso foi o que a gente conversou tem outros case sucessos que não podia trazer todo mundo aqui mas eu só quero passar agora e explicar para vocês a planilha o Luiz ele é um cara muito organizado parabéns Luiz por isso porque ele consegue mensurar e isso é muito importante da onde que vem o seu tráfego e qual conversão tá e qual conversão deu resultado para ele o que acontece vamos lá ele investiu 4.712 reais no Google não 750 mil de faturamento não foi de lucro né Luiz confirma isso para mim isso obviamente que a gente tem uma estrutura de custo toda por trás disso esse foi o faturamento bruto faturamento bruto em 7 dias beleza vamos continuar aqui o Google ele investiu 4.712 reais tá e ele teve um retorno do Google de 52.820 reais foi 2.48% você sabia que a média hoje das agências do Brasil não chega a 1% de conversão sabia disso e com esse método a conversão extrema o Luiz conseguiu 2.48% de conversão pelo Google 0.34% pelo Facebook nesse caso aqui ele é mais claro você vê que até o Facebook no custo por lead ele é mais barato na hora de conquistar mas na hora de vender o Google tem uma grande força obviamente que essas listas do Google aqui muitos vieram do Facebook e aí o remarketing do Google converteu mas se você não usa AdWords se você não usa YouTube enfim você está perdendo dinheiro beleza pessoal e aqui também o Rafael vai comentar daqui a pouco também eu quero que ele comente mais sobre marketing de conteúdo que muito do que ele vem né Luiz você pode confirmar veio de conteúdo que ele gera de book de material que mesmo que o pessoal que não comprou dele ele gerou valor para o pessoal então diga isso é chave né Tiagão isso é o principal é você realmente acreditar no seu produto e poder levar a sua mensagem criar coisas realmente de relacionamento e de valor para entregar para as pessoas colocar isso em uma proposta em uma oferta irresistível aonde você vai estar entregando na verdade muito mais que aquela pessoa vai estar investindo então essa chave é importante ser frisado porque obviamente é um ponto essencial show de bola então pessoal o método conversão extrema ele veio para resolver de uma vez por todas esse problema de vendas na internet você empreendedor empresário precisa precisa estudar e aprender isso aí tranquilo? então antes de a gente participar e